Juracy é um carteiro sonâmbulo que acredita ser um herói. Seus esforços são para defender a cidade esquina do fim do mundo. Ele é o personagem principal do filme Remela, um herói de meia tigela. O personagem é criação do cineasta e também ator David Osborges. Inicialmente, a criação seria para uma história em quadrinhos, mas com o tempo o formato mudou. E o carteiro sonâmbulo foi inspirado nele. Eu acho que foi inspirado em mim, porque a ideia do Remela é que ele sente muito sono. A brincadeira é que ele se transforma em super-herói quando ele dorme. E ele é sonâmbulo e sai na rua achando que tem super-poderes, mas ele é um cara normal. Agora, adaptando para o audiovisual, como a gente quis fazer uma pegada mais infantil, eu coloquei um elemento mais lúdico. Então, apesar de ele ser um cara que não tem super-poderes, sai na rua como sonâmbulo, mas ele tem algumas pantufas que dão poderes diferentes para ele. Então, sei lá, a pantufa do coelho, ele corre mais rápido. A pantufa de dinossauro, ele fica grandão. Obviamente, a gente não conseguiu explorar todo esse universo no curta, mas é essa a ideia. O filme ainda não teve o lançamento oficial. Foi exibido apenas para a equipe e colaboradores. Mas, a partir deste ano, será exibido na grade de programação do Cine Sesc de Minas Gerais. Ainda não há data oficial de estreia, mas a expectativa é grande. Foi o primeiro edital que a gente mandou do Cine Sesc de Minas Gerais. E passamos, assim, foi uma surpresa muito boa. Não que a gente achasse que não merecesse, porque todo mundo ralou muito. Foi o primeiro mérito nosso, assim, dessas quase 70 pessoas envolvidas. Eu acho que foi a melhor vitrine até o momento para a gente deixar o Remela circular. Então, a partir deste ano e o ano que vem, no Cine Sesc de Minas, estará lá o Remela, um super-herói de meia tigela. Não sozinho, levando trabalho de mais ou menos 70 pessoas de Uberlândia. O projeto foi viabilizado por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Outro filme realizado com recursos do Programa de Incentivo foi o Tecendo Memórias, documentário do jornalista Flávio Soares com a cineasta Yara Magalhães. Essa ideia surgiu a partir de um projeto que eu coordenava, que é Cinema na Minha Comunidade. Então, foi recolhendo histórias de vida dessas tecelãs. Mas o meu interesse por elas, ou por esta atividade e por esta experiência, é muito antiga, é mais antiga do que isso. Eu me reencontrei com elas a partir dessa... e de um outro encontro que eu tive com elas, no Memórias de Vida, num programa, num projeto que chamava, esse projeto é Triângulo das Gerais, que eu dava oficinas em comunidades. Mãos que transformam o algodão em fios. Fios que se transformam em tapetes, colchas e outros produtos. Esta é a rotina da dona Antônia e de muitos outros artesãos que trabalham no Centro de Tecelagem de Uberlândia. Eu aprendi, eu era... eu tinha mais ou menos 12 anos. Minha mãe tecer, ela era tecelã, e eu tinha muita vontade de tecer. Porque eu aprendi a fiar, aprendi a cardar e queria aprender a tecer também. Eu vi ela tecer. Mas antes ela não deixava, depois ela me ensinou a tecer liso primeiro. E aí eu queria tecer a repasso, porque formam os desenhos, né, flores. E depois ela me ensinou a tecer o repasso. E aí eu continuei tecendo. Para produzir o documentário, Yara ministrou oficinas que deram aos artesãos do local uma participação ainda maior no filme. Eu entrei na academia, dando aula, coordenando curso, trabalhando em gestão, então uma mistura. Mas os dois filmes têm algo... o centro dos dois é falar sobre ofícios, pensar e falar sobre os ofícios que praticamente as pessoas não pensam neles. Eles parecem que não existem. Que é um velho afinador de pianos, afinador de pianos, e a tecelagem manual. E a tecelagem manual, assim como o afinador de pianos, a tecelagem manual reexiste. Eu acho que é bacana falar isso. Ela reexiste e ela reexiste a partir das narrativas... Que bom seria, que bom seria, se essas pessoas, esses lugares, esses lugares que a gente pode falar, explodidos por outras tantas coisas que nós sabemos, que eles pudessem construir as narrativas deles. Eu acho que a minha trajetória é pensar sobre isso. Dona Antônia gostou da experiência de participar do documentário e gostou ainda mais do resultado. Foi muito bom, né? Eu gostei. A gente nem pensava que pudesse chegar um dia, uma oportunidade dessa. Os dois produtos, criados e produzidos em Uberlândia, são importantes para fomentar o cenário de cinema independente da cidade. Para David, as produções ainda têm pouca visibilidade. A importância do Remela, acho que para o cenário, até menos do estado todo, é para fomentar mais. Para a gente conseguir fazer, além de produzir, fazer com que seja consumido, não só aqui em Minas, mas para fora também. Então, acho que é um microponto que a gente está fazendo nessa costura toda, mas eu acho que ela tem que acontecer. É o primeiro de muitos, espero. Para Iara, a união é importante para resolver o problema. Eu acho que tem que parar, sentar, pensar o que está acontecendo e propor projetos públicos ou não, públicos e privados, para fazer com que essas três áreas da cadeia possam se desenvolver. Onde está o gargalo em Uberlândia? Eu acho que o gargalo, tem um gargalinho em cada uma delas. Mas eu acho que o gargalo maior, eu acho que é algo que a gente tem que centrar, é como as pessoas vão ter acesso à produção local. Como elas vão ter acesso. Na rede, todos estão. Na rede mundial, estão todos. Mas projetos para que as pessoas tenham acesso. Agradecimentos para que as pessoas tenham acesso. Mas, você tem que ter acesso. Mas, você tem que ter acesso. Obrigado.